Eu tenho certeza que você já ouviu o que eu vou dizer agora, e vários professores vão dizer a mesma coisa. Acontece de alunos chegarem na universidade sem saber escrever. É mesmo, rapaz? Muito. Muito. Mas literalmente falando? Sabendo o básico do básico, literalmente falando. É que a escola, ela recebe verba mediante o índice de aprovação de alunos. Entendi, é isso. Então pra receber verba, compensa aprovar. Compensa aprovar. E aí a gente trabalha com vários métodos, né? Aí fica de recuperação, 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 recuperação. Até passar. Já tem um tempinho que eu saí do colégio, mas imagino que seja ainda, porque eu tenho alguns contatos ainda, até que passe o aluno. Quando na verdade a gente deveria reter esse aluno, ensinar ele, fazer com que ele aprenda, trazer os processos, várias oportunidades de processo de ensino e aprendizado, pra que ele consiga progredir pra próxima fase. Pra próxima fase. Esse seria o ideal.